Fala meus amigos, olha aqui que interessante esse vídeo vai para o youtube Eu estou aqui diante da praia, você nota que é uma vegetação bem rasteira por conta do vento Então as árvores não crescem muito, aqui nós temos muitas frutíferas que nós passamos e não damos as vezes crédito Ali por exemplo, tem muito pé de pitanga ali e eu achei um negócio aqui muito interessante Ali pé de pitaia, justamente aqui esse gato E ali muitas pitaias já produzindo aqui, nesse cantinho aqui, isso aqui Está produzindo essa pitaya aqui Mas a gente vai adentrando por essa vegetação que está por aqui Um pé, logo de início eu achei um pé de araçá Aqui, que coisa linda Um pé de araçá muito produtivo Muito produtivo mesmo Coisa linda esse pé de araçá Note que os galhos deles são bem tortuosos E isso acontece porque o vento aqui é muito constante Então a planta vai se adaptando ao clima Aqui, um pé de pitanga aqui no chão Já produtivo esse pé de pitanga Com certeza, eu digo com muita propriedade Já é um pé de pitanga muito produtivo Ele é rasteiro Rasteiro mesmo Por conta, de novo, vou falar por conta do clima Tem muita coisa interessante aqui Olha o pé de araçá como é que é bonito É um pé de araçá bem Com os galhos bem grossos Bem tortuosos Agora, o que eu fiquei maravilhado Por isso que é bom a gente que entende um pouquinho de frutífera Você vai adentrando Por essa vegetação Aí eu achei um pé aqui Que eu vou pedir ajuda aos universitários Mas eu tenho certeza absoluta que isso aqui é um tipo de guabiroba Aqui, ó Não sei se é uma guabiroba pamonha Não sei se é uma guabiroba do... Mas, pelo que a gente entende um pouquinho Provavelmente isso aqui é um tipo de guabiroba Pode ser a guabiroba do litoral Mas a do litoral eu acho que não é não, ó Mas, com certeza, é um tipo de guabiroba Então, depois eu vou mandar esse vídeo aqui também Pro seu... Pro um amigo, pros amigos aí Pra ver que tipo de guabiroba é essa, tá bom? Mas o mais interessante É que eu aqui, eu achei Um pé De uma frutífera que ela... Ela é tida como uma frutífera rara E já achei com fruto Vamos lá que você... Vamos ver se você consegue Aí distinguir que folha é essa aqui, ó Uma folha, ó Aqui, ó Tá com um vermelho vibrante Muito bonito, ó Sem praga nenhuma, ó Ó Quem já consegue identificar o que que é? Eu vou mostrar um fruto aqui Com certeza vocês vão identificar, ó Olha que coisa linda, gente Olha aí, ó Pitanga tuba É, galera Aqui, ó Um pé de pitanga tuba Em meio a vegetação de praia Que coisa interessantíssima Muito legal, tá? Eu não sei se foi... Se ela é nativa daqui Ou se alguém plantou Se alguém comeu A mesma coisa se é esse tipo de guabiroba Tá bom? Mas você pode já... Aqui, ó Vamos ver se a gente acha ela... Ela tá aqui no meio Onde tá a raiz dela, ó Não dá nem pra ver Ó, aqui tudo isso aqui, ó É pitanga tuba Ó, por isso que elas nascem por aqui Os frutos vão ficando Maduros Esse aqui tá pequeno Provavelmente madurou do sol Mas provavelmente deve ser aquele pé ali, ó Pé de pitanga tuba ali Eu tô vendo se eu acho alguma madura Porque ela se espalha aqui por essa vegetação, ó Olha que coisa linda, ó Pitanga tuba aqui Na vegetação de praia Muito bacana, gente Muito legal Você... Às vezes vai num local Ó, o pé dela é muito grande mesmo, ó É isso tudo aqui Provavelmente, com certeza É isso que eu mostrei aqui, ó Esses galhos aqui É da pitanga tuba Então muito maneiro aí, ó Pitanga tuba no seu habitat natural De frente pra praia Como vocês podem ouvir aí O barulho das ondas Muito maneiro, né, gente Vamos ver se... Eu nem fui ali muito ali pra dentro Mas com certeza deve ter mais frutíferas E eu vou tirar um dia pra vir aqui Pra poder vasculhar mais esse... Essa vegetação aqui, tá Muito maneiro, né, gente Muito legal Fica aí, ó Nós somos fornecedoras de frutíferas Em Duque de Caxias Vendemos mudas Temos mudas de pitanga tuba É uma pitanga... Uma pitanga muito saborosa Muito... Muito aromática mesmo, tá Vale a pena Produz em vaso, tá bom É isso aí, gente Não vou me alongar muito, não Mas provavelmente Tenha mais pés pra cá, ó Ó Pitanga tuba, guabiroba Queria muito achar uma guabiroba Madura, mas Eu acho que não vai ser possível Vou o pé de pitaya aqui, ó Vou o pé de pitaya aqui, ó Ali Ó Eu vi com flor Muito maneiro, né, gente Eu vi um pé de abil também Logo na entrada Esqueci de filmar o pé de abil Esse aqui também Provavelmente é um pé de frutífero aqui Que eu não tô identificando, ó Já tá com flor aqui também, ó Tá vendo como que dentro do nosso cerrado A flor aqui, ó Vai dar pra mostrar não Que eu tô com uma mão só Ó ali, ó Isso aí, gente Esse vídeo vai pro canal Incentivando a você Quando você for numa praia Numa cachoeira Bote seus conhecimentos em dia Em prática E dê uma volta aí Pela natureza Que tem, ó Aqui provavelmente Uma natureza muito fechada Tá Mas vale a pena Você tá explorando aí Cada cantinho Você vai ver muita coisa bacana Tá bom Deus abençoe aí Faz contato com a gente Divulga Divulga esse vídeo, tá Eu tô aqui numa praia Em Cabo Frio E vale a pena Aqui, ó Pitanga Tuba Aqui, ó Olha aí Tá vendo? Ó Muita Pitanga Tuba Maneiro Show de bola Fui